Música É isso aí galera, a bola já rolou aqui na belíssima Arena Arena Perão, com certeza mais uma vez é palco Bola tocada por ali, Norabala parou como sempre é crack R botou no terreno, já olhou, procura a melhor atenção Tira a marcação de Baltir R traz aqui, Heróis Alves Heróis Alves já espera passar de Batista Batista dormindo na perna direita Já olhou, entregou para o Júlio Bola tocada, a bola contida, ela vai quicando O lateral pertence à equipe É galera, a equipe Amigos da Bola Aí tá bom Dois Heróis do futebol aqui na Arena Perão De um lado Amigos da Bb Heróis do outro lado Amigos da Bola Amigos da Bola tem que ser, ou seja Amigos da Bb tem ela dominada, tinha Ela acabou escorregando por aqui É lateral que pertence à equipe É minha galera Amigos da Bola Que traz o uniforme alvo e verde Por aqui nosso amigo, né Também veio um homem que somorizou lá embaixo É um grande ontem E bem, diga-se de passagem Segue rolando as emoções Amigos da Bola tem ela dominada Quem domina por ali é o Batista Era o Batista tendo sair da marcação O jogador levantou na área Oliveira Erro de cabeça Joga pela linha de lado É lateral É bola rolando É show Minha galera É as emoções Erro diferenciado do melhor futebol Minha luta Erro recupera Posse de bola O berg Entrega o curtinho Ele traz por ali O tapinha na bola Abertura sensacional Bola erro comprida Lá pela lateral Erro direita Bola vem pro ataque Recupera a posse de bola por ali É Joacim Erro deixou um pouquinho mais atrás O toque foi feito Quem domina por aqui É o Cláudio Olhou e meteu o balão Lá em cima Quem chega é Júnior Chegou junto A fé É a grande chandona Trazendo o número 8 Erro da Belíssima Equipe Erro da BB Amigos da BB Vai acontecendo E você vai se ligando Erro do toque foi feito Fabiana se vê Erro domina Faz o toque Traz o Cláudio Erro domina por ali O Zagueirão Erro tá de 3D Procurou o Batista Erro batista e domina Tenta sair ali da marcação O show vai acontecendo E você vai se ligando Nas emoções No DJ Aí tá top Aí tá bom pra caramba Segue rolando Põe lá o bolão escorregando Fabiana se vê Vem pra dividir E por ali Recuperação É no toque Toque da bola No tic tac do tempo Que você vai conferindo As emoções Erro dessa etapa inicial Se trata Erro da galera Erro de um grande jogo Erro de um grande jogo De um grande clássico Erro do futebol inteligente É o master Meio e master É Meio master Como diz a galera Que tem muita gente aí É com a idade Erro de 30 Erro de 28 E assim vai É meu DJ Agora foi Segue rolando As emoções É você ligado É o show Acontecendo nas quatro Linhas da Belize Marana Agora foi É por aí galera Você que se liga Você que é trás A sua torcida Olha lá Pode pintar o primeiro Chega por aí O Auris É galera Erro vai acompanhando Por ali o Joacir Erro domina Pensa na bola Ele tem o Batista Ele erga a cabeça Ele procura o toque mais longo Ele encontrou Eiri Osvaldo Olha lá o que ele fez Pra cima do bag Erro deu tapinha nela Chegava por ali o Valentim Arran traída Ficou com o goleirão Foi com os pés E até ligasse a bola E conseguiu Abertura feita Vamos ver quem chega por ali O Norabala Briga pela bolsa Marcação desaba E o pau Pra paralisar E marcou Tá parado o jogo Minha galera Aqui na Arena Feirão O palco maior do futebol Hermeson Domingos do Maranhão Vai recebendo Esse grande confronto Nessa tarde linda e maravilhosa Lima Olha lá os amigos da Bebê O BR Erro dominou Faz o lançamento Salve Espran Parou Botou no chão Deixou com o tia Apreparou Desparo Marcelo Marcelo Santos Ó o Espran Entregou pelo meio Olha lá a entrega Chegou junto Por ali a marcação É Tentava por ali O camisa Que a atenção Aqui O de falta O ato paralisou E marcou Portanto A grande oportunidade Erra tá aí Na bola parada É o chão Minha galera Acontecendo Nas quatro linhas Do perão O palco Diferenciado Do melhor futebol As emoções Eles vão proporcionando A gente vai agradecendo Abraçando cada um dos amigos Tendo espectadores Que se faz presente Acompanhando nessa tarde maravilhosa De quinta-feira Quinta-feira Feriadão Nacional E assim sucessivamente Quem se prepara Por ali É Marcelo Santos Alô O centro O centro amigo Que vai se ligar Nas melhores emoções Tá autorizado Pro back O patrão direto É golaço É golaço É dos amigos da BB Um bag Camisa número 15 Encheu o pé pra fazer Amigos da BB Um Zero Pra amigos da bola Aqui na Belice Marana Pro pereirão O patebol de São Domingos Vai acontecendo Você vai se ligando É no toque-toque da bola No tic-tac No tempo É as emoções É o diferenciado Do melhor futebol Vai acontecendo E você vai se ligando É minha galera Por ali a recuperação O pico foi no Noura O Flamengo se determina Procura a melhor opção Faz grande abertura Pra Batista Aqui pelo centro direito Vai entrar na minha diagonal Já olhou E tom levantamento Subiu por ali As águas Puxando Sobrou Vai fazer Olha o toque Olha ele Tocou no vazio Reconversa A força de bola Quase de tarde E por ali Família Eu falei Chegou o show Por ali Só vai Encheu o pé No camisa Número 14 Não deu bobeira Chegou rasgando O bico da bota É você ligado É o show Acontecendo Sem dúvida E a gente Te abraçando Amigo É pela tua audiência Tua presença Ilustre É top É bom É bom demais Tem você Ligadinho Aqui com a gente Certo É nome Da midraçaria Cabral É de verdade Fazendo o diferencial Olha lá Entregue É Romantim Trabalha por ali Com o Xandola O Xandola Dá um tapinha nela Lima Deu bobeira Falhou no lance Chegou junto por ali A recuperação Do camisa do número 21 Tentando fazer a entrega Entrega feita Ele passa pra receber Lê pro cruzamento Chegou o Xandola E desviou ela Pela ali de lado A lateral É bola rolando É chume Galera É Chegava por ali O Isael Tentando cruzamento Olha lá Entrega Bolão escorregando Tem o alto No gol Erra com ela Dominada Tocou no Brasil Joacim Faz grande abertura Lá pra Batista Batista vai dominar Xauliu Pisou na bola Tenta a progressão Entregou Cortinha Em junho Ardeixou um pouquinho Mais atrás Traz ali Ele é o saldo O camisa do maromita O tapenando Trigou pelo meio E trigou com o Isael Isael faz grande abertura Lá pelo setor Ele esquerda Vem pra progressão Tapinha por dentro Olha o topo Olha o número A barra Erra tentando dominar Tentando girar Com o Isael Isael olhou Claril Sulta Gomba Gai Sensacional Domina Ardeixou por ali O campeão da primeira Copa Ovo Ardeixou no meio Mariano Olha lá o topo Entrega Erra tapinha na bola Recuperação de Oliveira Domina o setor da terceira Xauliu Faz grande abertura Com o Lima O Lima domina Olha lá a entrega Coelho dominada Faz a passadinha Olha aqui a entrega Tapinha na bola Chegava Por aqui A marcação com o Glauber Desvia pela linha De lá do lateral Pertence a equipe Amigos Erra da BB Erra lima Tela dominada Faz o toque Mais uma vez A progressão tá sendo feita Tapinha na bola É bolão Com o bag Rolou por dentro Salgadinho faz a abertura Erra bola comprida É lateral Que pertence A equipe Amigos Erra da bola Erra bola rolando É show É as emoções É diferenciada Do melhor futebol Essa aí passou Oliveira Conceita no bico da bota Erra quem domina por aqui É ele É batista Faz o lançamento Xandor Toma contra as ações Ali no segundo ofensivo Trabalha com o Oliveira Oliveira Que mais uma vez É palco Dessa festa livre É o toque Toque da bola É o tic-tac Não teve Marcelo Santos Com ela dominada Já olhou por ali O centroavante Faz a enfiada de bola Olha lá a entrega Pode pintar o cruzamento Chegou junto Zagueirão Cláudia Ele não tapa nada Filho de qualquer maneira Olha a entrega Beg Não conseguiu domínio Ele é Oswaldo Bota no chão Pisa na bola Como sempre Muito técnico Rolou pra família SD SD faz grande Abreto pro lado esquerdo A progressão Tá sendo feita Tapinha nela Por aqui Repentou A recuperação O goleirão vai saindo Não pra ficar com ela Dominada Já ligou com o Batista Ela domina por aqui O canista Número Dezenove O toque com o SD O SD domina Ele ergue a cabeça Procura a melhor opção Antepototo O Anifal O ato paralisou E largou É galera Parou 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 Portanto a gente vai agradecendo Sem dúvida Toda essa galera Top diferencial Os nossos DJ Estão por aqui Estão na área Tentando operar Essa máquina de som O jogo vai acontecendo E mais uma vez Eu quero agradecer A presença Dessa galera Top diferencial Que estão chegando Pra acompanhar Esse grande confronto Esse jogão de bola Nesse feriadão Corpo Cristo É galera Feriado nacional Nura Bala Toca nela Faz a abertura Ela quem domina Por aqui é o Batista A deixadinha com o Nura O Nura domina Na praia direita Ele traz aqui O Zaginão Glauber Já o Lui De um tapinha nela Entrega curta É bolão escorregando Isaé Deixou com o Joacim É lá pela lateral esquerda Ele olha Trama jogada Deixou uma meia curta Por ali Com o Zaginão Ele não toque Ele alonga o toque Ele manda ela direto Vamos pro ataque Olha lá Entrega Oliveira Tenta dar um tapinha nela Jogou fácil Jogou pela Lívia Lá É lateral Que pertença A equipe Amigos da bola O show Vai acontecendo Minha galera É Sem dúvida alguma A gente vai abraçando Agradecendo Toda essa galera Massa E bonita Que se liga Nas emoções Do melhor futebol Futebol 2023 É bolão É bolão Olhou Clareou Bateu direto Ela foi pra fora Aí esconde Logo a distância Ela acabou Indo embora Pela linha De fundo o tiro de meta Tá confirmado E a gente mais uma vez Vai parabenizando As duas equipas As duas organizações Os dois timos Na organização Que sem dúvida alguma Vão fazendo O diferencial Tinha sido de passagem Isso é interessante Isso é bacana Tem recuperação Tem Alviver no ataque Tem Rainan É recuando dominada Já olhou Faz grande abertura Lá pelo lado esquerdo É um cruzamento Olha o top Então cabecei É Xandula Ela dá um tapinha nela Ele procura ali o Begg O Begg domina Bota no chão O autor do único gol O autor do único gol Até aqui Acabou desabando Por aí o Lima Quase Fazer a façanha De carimbar O próprio companheiro Ele se prepara Pra encher o pé Tinha presa Pra cobrança O Begg levantou Domina Ele já dá um tapinha nela Olha lá a entrega Marcelo Sanz Lançou por ali O Alistran Joacim de cabecista Encontradinho Por ali A Aurelis Ele deixou um pouquinho Mais atrás Ele já nesse Ele faz grande abertura Pro time da Bebê É você ligado É você curtindo Tapinha nela Olha o toque Tá valendo Tá legal O Cleio Gilson Camisa no Auro 20 Deixou com o 6 de 5 Deixou com o Oliveira Oliveira tenta tramar Ali a jogada Arruma o curtinho É bola rolando É bolão Nas quatro linhas Do Pereirão Olha lá eles Amigos Já dá um tapinha na bola Já dá um tapinha na bola Por ali deixadinha É bola escorregando Olha lá o Valtinho Enfiado de bola Vem salgarinho pro cruzamento Olhou o clareou Vai cortar na área Ou seja, salgadinho agora O Caminho Naro 14 Pisa na bola Tenta tramar Virou e que virou legal Lá em cima Olha o toque Cortando os feitos Escorregou Marcelo Santos Recupera pra sair Jogando Erião Osvaldo O baixinho da Lagoa Nova Tem ela dominada Já olhou Entregou o curtinho Ele, Fabiano Esse daí Não tenta tramar Domina Pisa na bola Por ali Ele trouxe ali o Israel Ele trouxe o Israel Por ali pra tentar Fazer a entrega E o DJ deixa Um pouquinho mais baixo Porque Quanto mais estoura Mais complica Você que se liga Você que curte As emoções maravilhosas O melhor futebol Olha lá Deu vantagem O aflito tapinha Na bola E o Joacir A entrega por aqui É com o Batista O Batista dominou Na pé na direita Rulou e que rolou Legal com o Lourabala Lourabala é camisa 10 Esse projeto Tenta carregar Já olhou Lançou em profundidade Raida não acompanhou A trajetória É E o Lima já pediu A substituição aqui Pedeu substituição Por aqui Ou seja O Lima fez A sinalização Ali Vamos ver O que realmente Aconteceu A verdade é Foi embora A igreja O se veio aí O Flávio É correto Como é conhecido Pela galera Se é inseto É a máquina De fazer Contar na área Galera Então vai se ligando Vai curtindo Porque o melhor Vai acontecendo Por aqui Ergueu o instrumento Por ali Tinha irregularidade No lance É importante Para o E marcou O árbitro Essas são As emoções É diferenciado Do melhor futebol Olha o toque Tenta sair Erra Recupera Israel Erra Com ela Dominada Deixou Com Lourabala Lourabala Voltou E disse Deixa que eu lance Lançou No vazio Ela vai escorregando A lateral É galera Isso é briga De gente grande Isso é briga De gente grande Sem dúvida A gente vai abraçando Agradecendo Toda essa galera Top Que se faz presente Aqui na belíssima arena O Pereirão O palco maior Do melhor futebol De São Domingos Do Maranhão Olha lá Valtir Erra tapinha na bola Deixa o curtinho Trabalha com Oliveira Oliveira tentou por dentro Marcelo Sanzo Voltou pra ir buscar Lá do outro lado Erra e Marcos Erra e Marcos Vai dominar Lá pelo setor direito Pro campo de ataque Olha lá Petona de Bria Por ali O pintor desvio É lateral Pra amigos Erra da BB Que segue vencendo Flacaio 1 a 0 É O pé Que encheu O pé Pra fazer Erra na bola parada O time da BB 1 a 0 Pro amigos da bola Olha lá Saiu E abraçou Por ali O guarda meta É da belíssima Equipe da bola Erra já fez ali A entrega Tá valendo Tá legal As emoções Na pilar de esquerda O show continua A belíssima arena Já tá autorizado Posicionado Correu Levantou Lá no meio Da pequena área Sobrou pra bate Sobrou pra Erio Osvaldo Pisou na bola Cruz Fez o toque Chegou junto Por ali o Xandola E foi esperto E foi esperto E o Isael Na hora que o Xandola Meiaçou a batida ali Ele ergueu o pé E deixou passar Falou o seguinte Deixa que vai Vai acontecendo E você vai se ligando Nas melhores emoções Mais bola na área Subiu Mais uma vez por ali Valtim Olha o Número Bateu cruzado O Gai Erra domina Ficou com ela Dominada Já procurando ali A melhor opção Pra poder fazer a entrega E entregou Lá do outro lado Pisa na bola Por ali Valtim Erra Arrancada Com ela dominada Não teve dúvida De tocar pelo meio Erra por ali Com o Berg O Berg Domina Ele que traz O Número Quente Arredondou Essa bola Erra no setor É defensivo Com o Marcelo Marcelo domina Ele olha Ele procura Ele já faz ali A entrega Lançamento Você é R7 Ele sai um pouquinho É Da bola ser lançada Tá confirmada aí A irregularidade É você ligada É o show acontecendo Aqui na ótima arena A arena municipal O Pereirão Aqui é palco Hein galera Aqui é palco Do melhor futebol Segue rolando Tá valendo Quem domina Por aqui é ele Batista Já olhou Deite bola por dentro A Número abala Número domina Olha lá Que o Número tentou fazer É com tentando Concluir ali O lençó Erra Arrancada Expirou a vantagem A vantagem não veio Ele parou E marcou Portanto tá valendo Agora Tá legal Olha lá Entregue SD Entregou E pode peitar Um bolão Por ali Ela expirou Ficou com o Número O Número Tá com ela dominada Faz o lançamento Ergueu Pai Por ali O Camisa Número 15 Júnior Já tava com a mão Na alça da banheira Minha galera Portanto já não valia Mais nada Por ali É você ligado É o show acontecendo Nas quatro linhas Diferenciadas Do melhor Estádio É galera É da região Estádio Municipal Um pereirão Que é palco Dessa festa linda Vai acontecendo E você vai se ligando Tenta sair Ali da marcação No toque Por ali A bola acabou Escorregando Pela ali de lado É mais um lateral Alviderde Vai perdendo Pelo placar de mais zero Mas alugou O campo de ataque Pra jogar Joacir Ela domina Já deu um tapinha Nela É deixou por ali Com o Camisa Número 3 Ele É o Glauber Segue rolando Minha galera Segue rolando As emoções Ou seja Eu vou Acabou invertindo Aqui os nós Com a galera É por aqui O Orlando Camisa Número 3 Amigos da bola Segue rolando Está valendo Recupera Xandola É por aqui Tem balançada De Alex Olha a deixadinha Tapinha nela Segue rolando Olha lá O toque Feito Xandola Dominou Entre calcanhar Para Oliveira Oliveira faz o toque Para Alex Tenta partir Com ela dominada Vem no limite Extremo Está valendo Está legal Entregou por dentro Quem domina Por ali é o Berg Meteu três dedos Para Valtinho Valtinho vai dominar No setor defensivo Próximo ali A linha divisória Já o Yu Faz o lançamento Olha lá o Nelson Nelson domina Tentou o livro da vaca Não aconteceu Olha lá o Berg Trauma jogada É por ali Com o Janessi Camilo número 33 Trabalhou com o Flavio Olhou para o lado Tocou para Alex É bolão Pode pintar o cruzamento Bico de grande área Cruzou na área Vai acontecer Na sobra Marcelo Santos Arrugou Vai disparar o canhão No toque Ele fez o cruzamento Chegou junto A marcação É esse Cantei Lá pela direita Minha galera Teve tudo A equipe Amigos da BB Para fazer o segundo Estiveram na cara Do Lugão Um inspirou por um O outro O esse um Inspirou pelo outro E o outro Inspirou pelo um E assim foi Vem bola na área Já posicionado Autorizado O Correio Levantou o Nelson Olha lá O Oliveira Checava o zagueirão Galera Tentando fazer o segundo Lugão Era da equipe Era dos amigos Amigos da BB Olha lá Olha lá Recuperação Trabalha a jogada Por aqui Trazendo Ele Valtinho Arruma a jogada Olha lá A bola Pegou no braço Dele Ou seja Mão na bola O ato paralisou E marcou Portanto está parado O jogo Mais uma vez Essas são de verdade As emoções Inferenciadas Do melhor futebol 2020 E 3 O show está aqui Nas quatro linhas Maravilhosa Do estádio Perirão O maior palco O show vai acontecendo Sem dúvida Era com a Ariasal Do Baxi Já fez a entrega Quem domina Era no setor De ataque Júnior Era no Júnior Domina Faz um tapinha nela Apesar de chegou Já meceu Era pisa na bola Tenta tramar A deixadinha com a Oliveira Oliveira olha Procura a melhor opção Era faz um toque A encostadinha com o Alex Alex domina Pisa na bola Tenta tramar Ainda ele Faz a deixadinha Mais uma vez Alô Você do Cedro Amigo Vai se ligando Com a gente Aqui na Belize Olha a tiradinha Marota Já olhou Entregou com ele Flavio A fera CR7 Com ela dominada Vai evoluindo Se cortar É problema Entregou por dentro Passou com a opção Olha lá Vai pintar um bolão No toque Chegou junto Guarda-meta da equipe Amigos É da bola Recupera fácil Trabalha a jogada Faz o toque Com o Fabiano SD O SD já olha Procura a melhor opção Encontrou ele É Eli Osvaldo Pisa na bola Espera o piso A melhor opção Ele segura Aguenta Com ela dominada Por ali O SD Recupera Sai do primeiro Já olhou Fez o lançamento Pra Jocimar O Escapa É galera Tem bolão rolando Tá acontecendo Tá legal Olha lá Batista Tem a oportunidade Do cruzamento Rolou por ali Com o Júnior Júnior dominou Tá legal Na hora De fazer o cruzamento Foi desarmar É bola rolando É show amigo É as emoções Ele do melhor futebol De São Domingo Maranhão Já se preparando Por ali a fera Júnior Já tá autorizado Tocou por baixo Por ali Batista Clareou Vem alguém pra explosão É ninguém Chegou por ali É O domínio Marcelo Santos A deixadinha por ali É de Oliveira Oliveira faz o toque É de Mar É Renata Pernambra Valtinho Faz o lançamento É bolão Pode ser uma bola Uma boa bola com o Nelson Lançamento Lançar R7 Vai fazer Tentou o toque Ela ganhou altitude E foi pela linha de fundo É bola rolando É show amigo Do futebol Acontecendo aqui na belíssima arena Francisco agora Tocentou no pino Tá tudo certinho agora Olha lá Entrega Vem bolão na área Xandola Afastou de peixe Mas tem sobra Tem junho Clareou Vai pintar com ele Com escapa O toque O toque Tirou Insistiu E na entrega Por ali A bola acabou Não ficando Com setor Acessivo É bola rolando É show Galera É as emoções É diferenciada Do melhor futebol É É top É show Isso é futebol É o coração Que bate muito mais forte Eu sempre que a bola rola Aqui na belíssima arena A arena municipal Mais uma vez É palco Dessa festa linda E galera massa É top É show É Agora falta você Encontrar só o volume De novo Vai acontecendo A recuperação Com o batista É Flávio O CR7 Tem bombeira Outro Flávio Chegou E está Descobrindo a recuperação Outro em falta É Flávio 7 Contra Flávio 17 Flávio Augusto Já fez ali O toque Nela Olha lá O cachorrão Entrou Galera Jorge W O cachorrão Também está Nas quatro Leia Pegou Olando Olha lá Entrega Deixa Ele Quem domina Por ali É ele Joacim Deixou Um pouquinho mais Atrás Deixou Um pouquinho Mais Atrás Vai Acontecendo Você vai Se ligando Por aqui Os nossos Técnicos Vão Se Pegou Cotinho Com Norabala Norabala Faz a entrega Queimba Olhou Dominou Vai balançar Pra cima Já deixou Primeiro Se projetou Na perna Direita Arrumou Ficou De frente Pro lance Batendo Direto Gás Sensacional Sensacional Gás É Agora sim Agora foi Ficou Excepcional Por aqui O autor Do gol Grande Berg Está com o sorrisão Largo Encheu o pé Logo a distância E foi feliz Na finalização Segue rolando É bolão Pro CR7 Orpital Segundo Já dominou Vai entrar na diagonal Olha lá Vai tirar o goleiro No toque Ele perdeu A oportunidade É só fazer A cavadice Aí 7 Que ela para No barbante Segue rolando Está valendo É bolão Flávio Augusto Com ela dominada Amigos da bola Vai perdendo Mais vão Segundo algum Gastando a gorduchinha Na grama Do Pereirão Dominando Batista Tenta progressão Com ela dominada Caneta direita É bolão É show Isso é futebol Sem noção O domínio Herosvaldo Deixou com o Flávio Augusto Já olhou Ele com a cabeça Procura alguém Cava por baixo E pega o combatista Na ponta direita Já olhou Pra erguer Se a bola Na área Deixou um pouquinho Mais atrás Ele traz a experiência Herosvaldo Como sempre é diferenciado Não tapinha nela Rolou com o Norabala Norabala Deixa com ele Flávio Augusto Trabalha com o Herosvaldo Mas sua vez Herosvaldo não tapinha nela Encontra o Norabala Olhos que golpassa É fundo É bem bola Na área Batista cruzou Segundo pau Faz o azar No toque Tomi Raimundi Pra sair com a dominada Amigos Da BB É bolão É bolão Recupera a posse Tem sem dúvida Alguma vantagem O Arthur manda seguir Tá valendo Tá legal E o toque Bola avançada Por aí E com os 10 Do setor a vencer Vai prescite Joga só pra galera Com você O negócio anda aí É você ligado É o show acontecendo É bolão É agora foi É por aí É você ligado É o show acontecendo Nas quatro linhas Maravilhosa Do estádio Ferreirão Fabiana CD E rolou curtinho Trabalha com a fera Batista Já rolou no ataque É bolão pra Júlio Entrou na área Vai fazer um golaço No toque Ela foi desviada Pela lei de fundo É escantei lá Pela direita Minha galera Foi bola Mais dedo Gai É goleirão Gai Olhou Telegrafou Jogar Mas chegou junto Vamos por ali A marcação É no toque Toque da bola No tic tac Do tempo É assim Moç Oito futebol Escorregando as quatro linhas Do peridão É o já Boa É o já Obrigado É o show acontecendo Vem bola Já tá autorizado Olha lá É o escapo subiu Não achou nada Galera Essa é a verdade E no toque Por ali chegou Valdi como sempre Ele jogou ela pela lei É no de lado É lateral que pertence A belíssima equipe Alme Verde O time Amigos da bola Agora tá tudo certinho Tá tudo certinho Valeu Show de bola Olha lá o toque Sobe ao aláxio Lá em cima Ela vai ter rezando No pé No stand Flávio O Gus O bombeiro Marcelo Santos Rolou no vazio Ele economizou na No toque E por ali facilitou a vida Do setor até seco Lula bala Ele conhece Ele sabe os atalhos Tentou o corte pra fora Chegou junto a marcação Ela escorrega Sai pela linha de lado É mais um lateral Que pertence A equipe Alme Verde Quem domina por ali É o Elio Oswaldo Caneta direita Por ali chegou o Jorge W O cachorrão Andou na panela Cedeu por ali Mais um pires que nada Esportando na bola na área Essas são minha galera As melhores emoções Do futebol master É você ligado Essas emoções acontecendo Aqui no Pereirão Olha lá o toque Pedro Gordes Tá valendo Tá legal Olha lá a entrega Elio Oswaldo Cruzou o rasteiro Elio tem sombra Recuperação do Marcelo Marcelo domina Já olhou Já erguiu Meu DJ Não é possível Você pega Já mexendo aí Isso não é possível É você ligado É as emoções Do melhor futebol acontecendo Tá valendo As emoções Elio do melhor futebol 2023 O toque feito Olha lá a entrega Tá valendo As emoções Ernesto Deixou um pouquinho Mais atrás O toque feito Com o Raimundi O entrega Com o Marcelo O Marcelo já faz ali O lançamento Tá valendo Tá legal Passada lá Pode pintar o cruzamento Olhou Ele viu a cabeça Tenta o toque Vai tentar o cruzamento Por ali É O camisão 10 Acabou ali Não conseguindo Fazer a entrega Se trata Era de Alam Peitosa Tentava ali fazer A desenvoltura Na jogada Tentou o cruzamento E acabou E acabou Perdendo a grande oportunidade De levantar essa bola Bola na área Mas tentou Chegou no fundo Você vai se lembrando Nas melhores emoções Do futebol É top Amiga É show Isso é futebol 2023 É as emoções diferenciadas É do melhor Futebol Tem tudo É do melhor Futebol Tentou dominar O 19 Alex Ela acabou escorregando Já foi cobrado Com o Júnior A entrega por aqui É de Nora Bala Nora Bala Erga a cabeça Procura a melhor opção Ele dá um tapinha nela Trabalha com o Flávio Flávio Busta Erga a cabeça erguida Fez a abertura Segue rolando Tá valendo É você Se liga É você Que curta as emoções Era do melhor Futebol Alam Peitosa Briga pela posse Era por aqui Conseguiu a recuperação Alex Era o domino Na cara direita Olha lá Os amigos da BB Tentavam o toque A intenção Era das melhores Ele passava livre Aqui pela esquerda Quem vê é Jorge O W O cachorrão Já com ele nas mãos Pra poder fazer a entrega Recupera Ou seja Recupera através do lateral O domino de Alex É a tenta progressão Já olhou e meteu por dentro Flavio Olha lá Fero Você é inseto Pra entrar na diagonal Olhou O tempo Três dedos É golaço Gol Gol É do 6x7 Pra amigos da BB Nessa ele não é bobeira Ele viu o goleiro No primeiro pau Cavou por baixo De três dedos Ela perde o armante Dentro do guarda-meta É Entre amigos da bola Sacudeu galera É o Clayuto O guarda-meta número 1 Acabou não conseguindo Fazer intervenção Segue rolando Tá valendo As emoções Era nessa etapa Etapa inicial 2x0 Os amigos Era da BB Olha o Sissão Com ela dominada Pisa na bola Acabou de vir pro jogo Flávio Augusto Já o olhou E me deu o trezeiro Olha o Josimar O escata É o domínio Sai da área Marcação E placar Do Oliveira E a sobra de chandona É o domínio Pisou na bola Tramou no chocotinho Com o Oliveira Já Mais uma vez Tenta acionar Pro ali o Alex O Alex faz ali A triangulação Antapinha na bola De primeira Valtinha Trouxe o quarto Quinto top E entregou com o Jorge W O cachorrão Faz a abertura Pra Alex Tá valendo Tá legal O show vai acontecendo E você vai Se ligando Nas melhores emoções Era do futebol 2023 Aqui na Belice Mariana Pereirão Olha lá Ele conhece o caminho No vão Ele conhece o caminho No vão A progressão Feita pela esquerda Canhotinho Vai entrar ali Vai entrar ali Contou pra Fábio Oswaldo Malandro Quando ele Telegrafou A jogada Olha lá Perdeu O netão Da manduca É galera Império diária O neto Isso aqui Eu coloco No cantinho Ele errou Minha galera Top Isso aqui Rolando Olha o top Olha a recuperação Amigos da BB Por ali O Elf Passou batido Tem lançamento Tem Josema Tinha Josema Por ali O menino da Caema Olha o top Tem progressão Aqui pelo lado esquerdo Já o olho Bola por baixo Bolão escorregando A lãfeitosa Tentou o toque Era por ali Ele exagerou na entrega A bola parou Na samba Do guarda meta Anclay Era o que já fez ali A entrega Tá valendo Tá legal Olha lá o show Acontece Lá pelo lado esquerdo A deixadinha É a cabeça erguida Então o Flávio Faz ali o lançamento Ela para no Brasil Jorge Cachorão O subscorou pro Elson O Elf dispara De qualquer maneira Joga lá em cima Galera vira E não tá aqui É galera Neta manduca Tento o domínio Ander bobeira Fim do corte Tá valendo Tá legal A deixadinha por aqui É o Mi Verde Você que se liga O Cissão Diz que eu tô aqui E ele já parece Que tava com o pé armado Pra trazer essa bola Tá valendo com o Cícero Entrega pelo meio É por ali Anziel Anziel chegou junto Cachorão foi por baixo Recupera o arco Interpretou o lance normal O lançamento tá feito Olha o CR7 Chega a primeira É problema Chegou junto Contou Mas o que falta Parou E marcou o árbitro É bola rolando É show amigo É as emoções Era o do melhor Futebol Acontecendo Aqui na belíssima arena A arena Pereirão Que mais uma vez É palco Dessa festa linda Que só o futebol Proporciona Futebol 2023 O melhor Vai acontecendo aqui galera Olha lá O Flávio Augusto Falou o seguinte Passa No setor defensivo Não dá Foi mais ou menos assim Olha lá entrega Já o Lio Vai cruzar na área Tapinha na área Júlio chegava por ali O Xenora Telegra foi jogada Jogou pela linha de lado É lateral Que pertence à equipe Que é o bebê Tá valendo Olha lá Os amigos da bola Chegou junto Os amigos da bebê Era o cachorrão Deixou no vazio Abertura O Júlio mais Carro vai fazer Chegou junto Por ali o Xandola É bola rolando É show amigo É as emoções Era o do melhor Futebol escorregando Nas quatro linhas Maravilhosa É do estádio municipal O Pirão Que mais uma vez É palco Dessa festa linda Que só o futebol proporciona A entrega feita Tá valendo Tá legal Chegando de bola Por ali quem domina Olha lá Mais uma vez Vai chegando o Oliveira Zagueirão aí Por 50 Mais de 52 anos É sem dúvida O gol Dando encontro Do recado Nessa categoria Não tapinha na bola Glegiço Faz o lançamento E perfeito Olha lá É bolão Neto da Manduca Dominou Olhou Arredou com o CR7 Vai cortar pra boa Pode pintar um bolão Clareou Bateu direto Pro colega Não deu o tapão Nela É esse que eu dei Lá pela direita Que cascudo Hein galera Ele soltou o pombo Ela subiu Após o tapinha Com o goleiro Deu de mão Trocada É esse que eu dei Lá E lá Direita É bola rolando É show amigo É assim moçom É assim moçom É assim moçom Estrela do melhor futebol Aqui na Belinda E não toca Acabou escorregando Acabou passando ali É pela linha Da pequena área Ano já tinha irregularidade marcada por ali Portanto Já não valia mais nada A verdade é Gatinho Zé de bateria Põe lá em breve Entrou Gil Gil de arco O Elson chegou junto Por ali Fez Quarto Paralizão Marcou Chegou Chegando Camisa 2 O Elson E aí galera O seguinte é esse As emoções do futebol Elas vão acontecendo Em todo o nosso município Se você vai ali na intermediária De Baixão Grande O grande campeonato Está acontecendo Se você vai para o Conduru Da mesma forma Se você desce para aquela intermediária De coca o banco De água da serra Por lá A bola rola Com frequência E assim vai E assim sucessivamente Como eu costumo dizer Por aí agora Olha lá o grande Gilson A entrega com o Flávio O CR7 A uva é trombada por ali O Arthur Paralizão Marcou Portanto está parado o jogo Essas são as emoções Maravilhosa e diferenciada Quando o nosso futebol master Tem dinâmica Tem bolão Tem camisa 21 Não está tendo ela por ali O jogo vai acontecendo E a gente está abraçando Agradecendo Toda essa galera top Indiferenciada Que vai que Segundo alguma Nos contemplando Com a presença ilustre É minha galera Eu tive a oportunidade Nessa semana De receber O prefeito Do nosso município Cléber Alves de entrada Do Tratorzão E ele falou o seguinte Era numa das perguntas Do Galvão A partir de junho A bola vai rolar No Ferreirão Para o grande Campeonato Municipal Essa é Segundo alguma Informação maravilhosa Agora eu estou apanhando GOL GOL É É É Meus amigos da bola É Goli Gini Arte Era no Bizzio Ela parou no fundo Não das redes É do guarda-meta Galvão É Minha galera Sacudiu Vai mexendo As estruturas Era do pereirão 2 a 1 Vai vencendo Os amigos Estavam a beber Por ali o Flávio Tentou sair Chegou junto Sem dúvida Alguma O garotinho Que traz o número 3 Orlando É galera Cometeu regularidade O alto paralisou Na Rucu Portanto Vem bola na rádia Já posicionado O Glejilco Vem bola na rádia Por ali Há uma certa discussão Com o segundo Afecível Vem ver O que é que vem O que é que vem Está autorizado Vai partir Por dentro Salgadinho Passou batido Todo novo Segura Vai fazer morar No toque Rolou CR7 Não acompanhou a trajetória Pela entrega Que seria Vamos ao CR7 Mas ele saiu muito Fechado o toque Por ali Olha lá o giro E é perigoso Já deixou a marca dele Vai dominar Por aqui o que sabe O número 21 Acabou o giro Aqui na escalação Mas está valendo Está legal É toque Ele é show Isso é futebol 2023 É as emoções Do melhor futebol Olha lá o Sissão Sissão domina Fez uma bola Deixou com o Flávio Flávio É Augusto Faz o lançamento Quem chega por ali Chegou junto a marcação Está interno de ganho Está valendo Está legal Para não seguir por ali O árbitro Olha lá Chegou junto a Sissão No toque E feio o braço A ponto centro Final Do primeiro time É isso aí galera Grande compratonização Grande jogo aqui Amigos da BB Versus amigos Era da bola Vamos conversar com o autor Do primeiro gol Berg Berg a satisfação De fazer um gol Tão importante como isso A abertura do marcador Boa tarde Boa tarde Galvão Boa tarde meu amigo Altemar Baú do Altemar Está aqui nos prestigianos E a gente fica feliz Por ele ter registrado Mais um Que vai para a galeria Como eu falei Para os meninos ali Foi um gol Que quando eu era novo Eu fiz muito aqui Principalmente nesse estádio Fiz muito gol Daquela forma ali Daquela média distância Sempre tive Fui feliz Em saber bater na bola E ela E morrer lá na gaveta E hoje É um dia especial Inauguração Do nosso material A nossa equipe aqui E aí eu Graças a Deus Eu consegui Abrir o placar É o primeiro gol Da nossa equipe Que é uma equipe Que a gente está formando Com uma jornada Muito grande Os veteranos da ABB Os quarentões E a qual a gente Vai levar esse nome Muito longe Aqui na região Porque todo domingo Todo sábado A gente vai procurar Ter um amistoso Ou lá Ou cá Ou aqui no estado Ou lá no nosso campo Da ABB Para divulgar Os quarentões da ABB Que vem numa crescente Muito boa Porque a margem de sócios da ABB São Domingo do Maranhão Cresceu muito O repórter Galvão Levando diretamente Para o canal Baú do Altemar Se inscreve com a gente Galera É isso aí galera Intervalo do primeiro Para o segundo tempo Onde a equipe Amigos da ABB Vai vencendo Pelo placar de 2 a 1 Vamos conversar aqui Com o Elso O Elso O homem do Minibox Lívia O Elso A satisfação De estar vencendo Nessa etapa inicial Pelo placar de 2 a 1 Jogão de bola Um das duas equipes Mostraram muito Dentro das quatro linhas Boa tarde Boa tarde Galvão Boa tarde a todos Boa tarde Altemar Pois é As duas equipes Se comportaram bem A nossa Graças a Deus Está em vantagem Fizemos os dois gols Eles fizeram mais um gol E a gente vai para o segundo tempo A gente vai botar o time Mais reforçado Para iniciar o segundo tempo Novamente E vamos em busca da vitória Segurar a vitória A vitória já está acontecendo É isso aí O jogo é de amigos Mas a gente vai jogar para ganhar Ok valeu Esse é o repórter Galvão Mandando direto para o canal Baú do Altemar Se liga com a gente galera Pelo Youtube ok Valeu Obrigadão Tamo junto É isso aí galera Vamos conversar aqui Com o autor do gol Da equipe Amigos da bola Giliard Gil a satisfação Fazer um gol tão importante Como aquele Até então Você se perdia pelo placar 2 a 0 Você diminuiu Ficou bem mais fácil Chegar o gol do empate Boa tarde Boa tarde aí Galvão Rapaz Graças a Deus Foi uma bola Um lançamento aí Que o goleiro disse Que não estava vendo Por causa do sol E eu fui rápido Entrei Entre ele e o zagueiro E defini Fiz o gol Mas graças a Deus Vamos agora Vamos para cima Vamos para a viada Ok valeu Giliard Esse é o repórter Galvão Mandando direto para o canal Baú do Altemar Se inscreve com a gente galera Marquei na arena É galera O José mais capa Jogou o primeiro tempo E vem para os comentários Vamos ver como é que ele vai Ele se sair agora Nessa segunda parte Chega para cá Chega mais Bola já está rolando Vamos para o segundo tempo Olha lá o Xandola Vai acompanhando ali a trajetória Tota a penala Rolou com o Elson O Elson tira bem a marcação Tentou sair E no toque Ele acabou perdendo Vem bolão na hora Olha lá quem vem para o jogo Gledson Santos Olha lá o topo Vem atravessando Com a extensão da intermediária Gledson Carro do bombeiro Pinta o corte Tá valendo Tá legal Não faz abertura É bolão Com esse projeto aqui É o clube número 25 Com ela dominada Já olhou E pegou por dentro É com ele CR7 Vai pintar um bolão Biclo e grande área Cruzou o segundo parro E no toque O cabeceiro Aconteceu uma delas Foi sobre o gol Escapa Boa tarde Descreve Como é que você vai ver Esse grande confronto O grande confronto Tá muito bom aqui Aqui só estrela O Reis 7 Foi uma jogada muito boa E o Marcelo Faltou só o gol dele É bola rolando É chuva É as emoções Per diferenciadas Do melhor futebol Aqui na Belíssima arena Um Um Pedrão O palco O palco maior Era o do melhor futebol O de São Domingos Maranhão Olha lá a entrega Era o domina Cícero Era chegou junto por ali O Xandula Recuperando Saiu na jogada com o Elson O Elson O Elson deixou contra o Legilson O Legilson procura a melhor opção Tirou Fez o corte seco Pra cima do Giro Ninguém conseguiu aguentar Abriu o sorrisão largo De orelha a orelha Joacim Era o meu tapinha nela A bola vai quicando Vai escorregando É galera Era o domínio No setor da Fensíbia Por ali A equipe Amigos da bola Dois Pros amigos da BB Um Pra Belíssimas É a equipe Amigos da bola Fabiana Cidê Tela dominada Pisa na bola R faz o toque Seria frágil Xandula R trabalha jogada com ele É com o garotinho Com o garotinho Valtinho Valtinho traz o salvadinho O salvadinho erga a cabeça Faz o lançamento Olha lá Marcelo Santos Dominou Tramou 6x7 Deixa ali Pro bag Ele se Se desentenderam Por ali Seguiram Olha o domínio Peso na bola Pra tramar Atrasando aqui O camisa número 8 É a dica bem servida Já olhou Procurou ali A melhor opção Toque é o feito Flávio Era o traz Eziel Eziel deixou Com ele novamente Era já tá valendo Olha o toque Diga o escape É galera Lembrando que Perdoar algumas substituições Três segundos Já vem aí O pastor Camisa número 8 Erda equipe É amigos da bola E isso em lugar Mais mudanças Vão acontecer Nas duas grandes equipes Porque podem entrar Sair Voltar novamente E assim vai Escapo Placar justo Até aqui 2x1 Pros amigos Erda bebê Qual o placar Está justo aí Porque eles Fizeram um gozão Com o laço De barril O bag Balançou bárbaro Segue Errolão Quero deixar dele Israel Tá valendo Tá legal Erra tapé na bola Flávio Augusto A deixaria com o Joacir Que vem bem pro jogo Vem bem Bem pra caramba Diga-se de passagem Erra dá um tapa Nela Rolou Ela capou Pela ligue lá O lateral já foi cobrado Por ali Você vai se ligando No topo do Glegius Cai no vazio Erra de três dedos Por ali Houve a entrega É o Flávio Augusto Faz a abertura Erra do olho Pra aqui É Ziel Olhou Pisa na bola Trama jogada Sem paciência Tenta organizar Pra sair pro ataque Já olhou E toma o lança aberto O Elson Mata no peito Bota no chão Tá valendo as emoções Com o Glegius O Glegius Toca no vazio Recupera a posse No segundo afensivo Os amigos Quero dar beber É bola rolando É chuva É as emoções Perdoa o melhor futebol Olha lá entrega Vai tentar dominar Marcelo Santos Já dominou De cabeça ergueira Faz o lançamento Olha o CS7 Vai fazer Tirou o goleiro Tirou demais Clareou Vai pintar A pintura Ele perdeu Ele perdeu A grande oportunidade De fazer o terceiro O Cleiton Santos Vem bem Vem bem Vem bem Dá um taponeta Por ali o fogo Interversando Obstrução De Baltim pra cima Do SD Do SD O Aparo E marcou Ele acabou ali Não gostando Muito o pastor Faz a enfiada de bola Pra Gil Gil tentou dominar Saiu bem da marcação Olhou Clareou Bateu direto No lugar Ela que ganhou Bateu por duas vezes No pau Diga escarrapo Rapaz o Flávio Não quis fazer o gol Não O R7 Perdeu o gol Sozinho De bom Terraportengala Quase que o Gil Faz o segundo gol Deira Quase que empatava É bola rolando É show Amigo É as emoções Do melhor futebol Aqui na Belice Marana É Vai se ligando Vai curtindo Vem bola na área Olha o toque Subia por ali Direto Chegava junto A marcação Olha lá Clareou Ele soltou a bomba Ela foi pra fora Viva escarra Essa bola aí Passou longe do gol Mas tá chegando Com certeza Chegou mais uma vez Quem Tem que arriscar É arriscando Que as vezes acerta O gai Deu tapinha na bola A bola beijou Atrasou Duas vezes Caprichosamente Foi pela lei de fundo Galera Jogadaço Diga-se de passagem Olha lá O que vai fazendo O camisa Quatro Oliveira Está arriscando O ataque Tentou o cruzamento Fabiana Cd Faz o lançamento Olha lá o Pedro Ela tenta o soque por ali A entrega feita É do Pedro Camisa 22 O Cleiton Soto Pela dominada É bolão Olha lá os amigos da bola Com ele Dominou Arrumou na boa Fabiana Cd Lançou o Pedro Não dá Que ela vai escorregando Do comando Olha lá a entrega Tem bolão escorregando Olha só o Ed Não era dominada Vai partir No camisa quatro onze Reolhou Entregou pelo meio O Berg Domina Com a cabeça Procura a melhor opção Ele espera A partir dali Ele espera ali A saída do Flávio Seja o CR7 Ela não vai ver nada Pesou na bola Olhou Ele olha a melhor opção Deixou um pouquinho Mais atrás O Berg Foi atropelado Trigues, cara O Afalto Muito miligoso Para botar na área Quem sabe Quem saiu o terceiro gol Aí é um bola Lançado na área Quem sabe Que não sabe O terceiro gol Boa bola na área Para fora Tá longe do gol É bola rolando É show, amigo É as emoções Do melhor futebol Acontecendo por aqui É no toque, toque Da bola No tic-tac Do tambo No toque feito Recuperação de bola Olha lá o Xandula Vem na explosão Já botou na frente Lançou em profundidade Ela vai ficando Vai até rindo Sensacional, Israel Um bobinho Por ali o camisa 21 Ele procura espaço Ele toca no vazio O sapatinho domina Mete bola no vazio Olha lá É ele Marcelo Santos Dominou, clareou Soltou a bola Soltou, insistiu Bateu, tá lá Gol É deles de novo Marcelo Santos O sol da bomba Na primeira não deu Na segunda Ele foi feliz Entregou no fundo Do barromante E no guarda-meta Entre amigos da bola Está lá, galera top Diga só o que você viu A praia É uma grande defesa Mas nós segundo o Marcelo Guarda no barbado Marcelo é um jogador A oportunidade Ele pega ele guarda E o barbado Esse é o trabalho de muito bom Amigos da ABB Um, três Um Para os amigos da bola Está valendo Olha o Gleison Santos Faz grande abertura Trabalha aqui com a terra A Fabiana se vê Já o último de cabeça erguida Ele vai para cima do salvadinho Ele olha Coloca por dentro Olha pastor Ampisa na bola Deixa um pouquinho mais atrás Gleison Santos Clariu Dá-me impressão Que ia soltar a bomba Ele traz a camisola 12 Fabiana se vê Olha empurrado Chegou por ali O Marquinhos Burrou O Arto não Deu com beira Parou Marcou E por ali É galera Por ali O Camisa 5 Sentiu O Arto vai ver O que realmente aconteceu O Paraná Marcou apenas a falta Diga de casa Marquinhos Deu um trancão No Fabiano O Fabiano caiu em cima De volta Mas está tudo bem Quem sabe O segundo gol O segundo gol O segundo gol O meu amigo É bola rolando a show amigo É as emoções Ele no futebol master Muita gente bonita Acompanhando Incentivando É Esse grande confronto Essa festa linda Que só o futebol proporciona Tem por ali o Gil Já está autorizado Caneta direita Bateu Olha o toque Gai Sensacional 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 Gai Olha lá Regou Pera a posse Xandoso Era dar um tapa nela Chegou junto por ali Joazi Como sempre Como sempre é diferente Para o master Pode contratar Que eu aprovo É por ali Estava um pouquinho Adiantado O atacante Por ali É escapa É pega Amiga É top É show Já parabenizar As duas equipes Após aí O galho Queijo Defesa Defesa Espetacular Parabéns As duas equipas Aí O meu amigo Noura E o Noura Bala Parabéns A bebê Só veterano Estão tudo Parabéns Só fé Sem dúvida É um futebol Inteligente É um futebol Sensato Segue rolando Está valendo Masalho Santos Chegou Por ali Aranheiros Bastou Recupera Está saindo Jogando Vê por dentro Vê papo Tinha um Amarcação Na sobra E aí Ficou difícil Vamos pra poder Vamos ultrapassar Essa barreira Aranheiros Recupera Por ali O Gleito Sonsant Escolha Dominado Faz grande Abertura Ele traz Aqui Isael Aranheiros Deixou Flávio Flávio Augusto Flávio Augusto Dá um tapinha Nara O Gleito Sonsant Tirou Primeiro Vai ter Um segundo No toque Chegou Jogo Falhou Vamos por aqui Aranheiros Mas falhou Defendendo Falte Deu tapa Nela Jogo de lado O Bastou Domina Botou no terreno Procura Melhor Pensar Olha lá O que ele tentou Fazer E conseguir Olha lá O que ele tentou Fazer E conseguiu Pra cima Do Marquinhos Olha lá O Gil Clareou Pra perna Boa Bateu Cruzada Ela foi Pra fora É Escapa Ele chega Olha o Juliado Fez uma jogada Muito linda Tirou Zagueira E balançou Passou Raspar Atrás Quase Um segundo Gol Segue Rolando As emoções Põe lá Minha pedala Do C7 Ele é perigoso Você vai vendo O Joacim Vai dando combate Nas duas laterais Ele ainda Fica se atrasado Pelo meio Pra poder ajudar O máximo possível O Aiki Que é o vivendo Vai perdendo Pelo placar De 3 a 1 Olha o Gleito Sonsanto Vai dominar Lançamento E profundidade É bom Pode picar Pode acontecer Eu não toque Por ali Acabou escorregando O Aiki O Aiki O Aiki Portanto Minha galera É O Aiki Para Para ver O que realmente Aconteceu Fica Descarga Aí ele escorregou Mas a jogada Que tem que parar O jogo Porque o atleta Está no chão Tem que parar Mas o jogo Está muito bom E o Orlando Essa dupla Está muito bom Orlando E Joacim Essa dupla Está uma Marcação Imprecarga Só porque Estou deixando Mano a mano Deixando Mano a mano A CID A gente aí Com R7 E Marcelo Aí Toda hora Se deixa aí O Pega Generalizado Nas quatro linhas Maravilhosa Diga-se É o de passagem Aqui na Avenida Pereirão Olha o CID Essa bola Passa o pé De cima Galera Se ele domina O Orlando Tem que se desdobrar Para poder contê-lo Se é que o Orlando Quem vem a pé Esse Israel Tão tapinha Três dedos Marquem o cheiro Recupera a posse Deu bombeiro Já perdeu o lance É o domino O Fabio Na CID Colocou por dentro Oliveira Olha lá O toque esqueceu A bola O Gilead Tá valendo Olha o bag O alto No primeiro Grande controle Meteu bola Do outro lado Pro Lima O Lima Dominou Cari da direita Irbolão Pela esquerda CR7 Domina Vai carregando Pela porta Caiada Pela caixinha Pro funcionário Chegou junto O Orlando Ela ia ficar De graça Pro Marcelão Ele ia pregar O povo Esse cara Não tem o lugar Rapaz O Orlando Alí não tem jeito Não O Orlando Que meteu Foi junto A gente Onde a Apontagem Não tem o churro Se não É o quarto O É Bola rolando É show Galera É as emoções Erro do melhor Futebol Segundo Power Direto Amasse Pegou Em dois Tempo Clareza É O Niu Procurou Melhor Opção Tem pressa Vai perdendo Pelo placar De 3 a 1 O Fabiano Que É o É o É o O Flávio Augusto Chau E Tom Bolão Puglies Santos Domino Na Pela Direita Para Partiu Dominário O Tom Por Ali Seria Com Chegou por ali o Orlando, recupera, tá valendo, tá legal, mas não seguiu o árbitro. Era da Pinela, olha lá, o Flávio Augusto, arrumou na boa, vai partir, olhou, tocou o curtinho, lá dupla tela dominada, é a fera, é o Batista, vem pro jogo novamente, grande solsante, grande corta-luz, é bolão pro Zael, e Zael, tela dominada, vai partir, entrou na diagonal, olhou para ali, ele bateu pra fora. Ele olhou e soltou a bomba esse carro, não quis saber não. Rapaz, ele arrependeu longe, aí tu sabe que pra fazer um gol no Gai de longe, ele disse, porque o cara é acostumado a agarrar esses campos pequenos, é mais difícil o Gai, mas foi numa bola aí que não teve, não teve medo do aproveito aí. Ok, segue rolando, Marcelo Santos, guarda dominada, pisa na bola, procura a melhor posição, ele tocou por dentro, ele disse, chegou rasgando, rolando na ponta da bota. É, chegou toqueando, é isso, cantinho lá pela direita, portanto, vamos ter bola na área. Alô, você, Zé Maria? É, Zé Maria, o louco da borracharia, o maior pescador da cidade. Vai, a conta é sangue, você vai se ligando. Vem, bola na área, Marcelo Santos, Correio, levantou, olha, Oliveira. Ele tentava no contra-pé, ele se acerta é lona, é meu parceiro, pescava. É, o torcedor passou e olhou pro Oliveira e disse, isso é um cobra de montura, isso é perigoso. Segue rolando, olha o topo, olha o Gleitson. Pintou por ali a bola, pela linha de fundo, é esse que eu tenho lá pela direita, vem bola na área, o ataque tá mais leve, o ataque tá mais veloz. Tem raio da bala, tem Gil, tem o Gleitson Santos chegando. Eu tenho o Júnior, camisa número 15, ou eu tenho o Seixi. Ali é o Luciano. Olha lá, bola na área, olha o toque, ela passou pertinho. A zaga não foi cabecear, tomara pra goia ali, ele escapa. Faz o gol, tá madurinho, madurinho o gol. Aí tão só faltando, só montar a cabeça e fazer o gol ali. Porque de jeito ali, só fazer o segundo gol ali, quem sabe aí, e não chegar o empate aí. Ela passou no segundo palco e disse assim, ó, me toca que eu entro. Ninguém encostou na Goroca e fez. Ela foi pela linha de fundo, tá valendo, tá legal. Olha o Marquinho, domina na perna direita, olha lá o que ele fez. É o Blackout tirou e o Jandone entregou. É bolão, olha o Gil, se tirar, dominou, arrumou pra boa. Vai pra perna direita, ele disparou direita, olha aqui com o Gai, sensacional. É, não é à toa que aí é o campeão da primeira Copa hoje do São Domingos do Maranhão. Esse Gaeli é um goleirão, sai. Um goleirão que não é o Gaeli é um goleirão diferenciado. Já foi uma grande defesa aí. Mas essa dúvida que eu tô querendo dar o gole mesmo aí, não tem jeito não. Segue rolando, é bolão, 6x7. Olhou, brigar, tirou. No toque, contou mais um, não voltou pra dominar, faz a volta em cima dela. E entregou pelo meio, Cleggius pra perna esquerda. Olha lá o Pirinho, Marcelo Santos na perna espirinha. O Lopeiro passou da linha da bola. O CR7 passou da linha da bola, galera. Recobera o Lando. O Lando dá um tapinho nela. Olha lá a entrega. O Grimson Santos. Já o Lúcio todo viradito. Viradito, mas no Brasil. Vai dominar o Marcelo. Marcelo Santos, tá valendo, tá legal. É bolão, pode tentar. Ainda ele, pra perna direita. Bolou, venceu pro Cláudio. Cláudio dentro do domínio. Chegou junto, Joacir. É, galera. Lateral, Joacir pro Master. Quem contratar vai tá levando lateral, Zasco. Que sabe jogar nos dois lados do campo. Quem contratar pros próximos campeonatos, tem certeza que vai tá levando um grande lateral. Segue rolando, tá valendo. É bolão. Vai dar pela. Contou pra dentro. É bolão, tocou de tremendo. Tem tabela, tem golaço. Pode pitar. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É de raio do bala. Vamos pros amigos da bola. Eu tava sentindo o cheiro do louco. Não diga, cara. É 37 e Marcelo Santos. Só pede pro Francivada aí. Que o Francivada foi o rei do gol de seu lindo Maranhão. É mais uma no jogo de bater rede. Tá valendo. Tá legal. Olha o SD. Foi a dominada. Pesa na bola. Ele tem Flávio. Erre tem golaço do Santos. Dominou. Entrou e deu outra cara no jogo. Deu outra cara pro jogo. Segundo algo mudou e mudou literalmente. Olha o toque. Batista. Ele vem aqui pra esquerda. Golaço do Santos. Era da alta penela. Foi tudo curtinho. Trabalhou com ele. SD. Lançamento pra Gil. Olha lá. Interior da área. Dominou. Vai balançar pra cima. Ruto Oliveira. Ele prende. Ele procura. De cabeça baixa. Olhou. Cortou pra fora. Cruzou na área. Ela veio fechadinho. Veio pra fora. E por ali o ato vai se analisando. Escantei. Vamos pra equipe Alme Verde. É bola rolando. É show, amigo. É assim, moçuz. É diferenciado do melhor futebol. Futebol 2023. O show vai acontecendo. Aqui na Belice Mariana. Alô, Roberto Bozão. Onde bola, parceiro. Tem você por aqui. Vem bola na área. Já tá autorizado. Correu primeiro pau. É por ali o Xandola. É escapa. Não é brinquedo, não. Faz aí a oportunidade de fazer o terceiro gol. Segue rolando. Primeiro pau. O Glegio subiu. Escorou. 3x2, minha galera. É um placar estreitíssimo. Segue rolando. Veio aí também o Caminho do Maru. 22. Era no time Amigos da ABB. É bola rolando. É tolo. Fechou. Pô, mano. Ela deixou pro Xandola. O Xandola vai disparar por ali pro ataque. Ou vai fazer jogada inteligente. O que ele vai fazer. Pelo jeito vai vir a longa distância. Ele vai encontrar o Marquinhos. Era no toque do nosso parceiro. Ele diferenciado. Batista Escorro. Ele vai encontrar a recuperação. É Flávio Augusto. Flávio Augusto encontrou. SD. Livre. Ele vai encontrar a livre. Zói. Lançamento. Ela tá valendo, Alex. Pensa na bola. Dá um tapinha nela. Cleio. Olhou e entregou pelo meio. Aurelis France. Tentava por ali. Dá um tapinha nela. Apertou o corte. Recupera a borsa. Tá valendo. Tá legal. É bolão. É bolão. Rolando na sua atulê. Batista. Vem pro Domingo. Piso na bola. Passou dali. Recupera a Cleio. Você dá um tapinha nela. Tá marquinho. Marquinho de... No toque por ali. A bola ficou regopilar e clara. O álcool foi sinalizando. A irregularidade favorecendo a equipe. Amigos da BB. É bola rolando. É show, minha galera. Lembrando o seguinte, minha galera. Nesse sábado bater rede. O bicho pega nas quatro linhas. Manuel Messias. Sabe aonde? Põe o toque. Olha lá. Olha o gol. Gol. É deles de novo. É dos amigos da BB. Marcelo Santos fazendo seu segundo gol. Quarto. Era da equipe. Diga, escarro. Faz a zaga ali. Deu uma bobeira. A zaga ali. O Marcelo só de novo. É necessário. O bicho pega a taboca racha. Não é grande sentinal. Que envolve Vasquim e Juventus. Lá de Graça Aranha Maranhão. No domingo as emoções vão ficar por conta da equipe comandada pelo Pé de Pan e os donos da casa. Meninos da Vila. Do Conduru. E sem dúvida o Arsenal. É da Intermediária da Sombra. Cruz. Varandado. Vila. E um dos demais locais. Portanto. O Fundo de Encontro. Já está marcado para aquela Intermediária. E no sábado. Estou sabendo que a bola rola aqui na Copa União. Médio Sertão. Onde o Palmeiras vai receber. A equipe do Pé de São Paulo. A Mocuíra. Como é conhecida pelo pessoal. E o seguido é esse galera. No mesmo sábado. A bola também rola na abertura do campeonato. Lá dos Fatos. O Fute 8. O bicho vai pegar hein galera. Está pegando. Certo? Essas são as emoções. Era do melhor futebol. De São Domingos do Maranhão. Olha o Alves. Alves França. Olha o Tapanela. Rolou com o Graeldo. Entre a comida. Balança. Entre o Loco. Com Alves. Olha o França. A deixadinha. Pra Alex. Alex Zólia. Faz o lançamento. Pode tentar. Vai sair. O bom quarto da meta. É da equipe. É. A bola. Diga. Escarpa. Olha aí. E classe aí. E também lembrando que é só classe. Esse nosso semana aí. São grandes jogos aí. Grandes. Aí tem jogo pra todo lado aí. Pra todo lado aí. Pra todo lado. Pra todo lado. Pra todo lugar tem classe. Aqui e nos inferiores. É. Briga de gente grande amigo. Vai acontecendo no nosso município. Olha lá. É. O Gleidson Santos tentou arriscar. Pegou em baixa. Ela ganhou altitude. O tiro de meta tá confirmado. Faz aí. A bola pegou muito baixa. Aí passou por cima. O jogo tá muito bom. Tá equilibrado. Tá um jogo. Bem disputado aí. Tá. Um partido muito bom. Só. Outro patamar. É. É. Galera. É. Bola rola na chuva mesmo. Por ali. É uma irregularidade. O ato paralisou. E marcou. Que viu aí esse cara. Jogador. O centroavante aí. O centroavante Bob aí. Agora tá botando três centroavantes aí. O meu amigo Norabala aí. Tá agendando agora com três aí. Três centroavantes. Tudo a nada. E quem foi que fez cara. Bob. É galera. Isso Norabala conhece. Olha o topo. Ali vê. Recupera a posse de bola Gil. Olha lá. Jorge Cachorão passou batido. Recupera a posse de bola Fabiana. Aqui pela minha esquerda. Olha lá. Levantou. Vai dar bala. Vai fazer. Leva o topo. Olha lá. O Lima. O que eu leio disso. Puxa na perna canhada. Eu não trabalho com a pele. Aurestran. Eu não deixei o curtinho. Eu trabalho com o Alex. Eu não procuro a melhor opção. Bateu o meu primeiro. O louco pra Aurestran. Ele fica sem opção no ataque. Deixou um pouquinho mais atrás. Três do Cleiton. Eu não domino na perna direita. Já olhou. Não faz o topo. Ele domina. Alex. Em cima da divisória. Cadê alguém pra receber? Jorge Cachorrão. Quase esqueceu a bola. Deixou um pouquinho mais atrás. O louco pra Glegiço. Glegiço acabou por baixo. Tocou no vazio. Vai dominar. Por ali o Orlando. Pra sair jogando pro time Alves Verde. Que vai perdendo pelo placar de 4x2. Aqui na Belém-Smarana. A Arena Municipal. O Perenão. O palco maior. Andou o melhor futebol. Olha o toque. Lançamento. Um bag. Um domino. Ou seja, por ali é o Alex. A Alex domina. Bota no chão. A entrega feita. Glegiço. O santo. O louco no vazio. O Xandola. Diferenciado Xandola. Glegiço. Bate contra marcação. Quem domina? Ela vai dominando por ali a fera. Fabiana Cidê. De cabeça e de grisa já faz a entrega. Ela vai passando aqui. Traz o Glauber. A Glauber domina. Ela na perna direita. Pisa uma bola. Dentro da trama. Deixou um pouquinho mais atrás. Joacir. É diferenciado lateral. Joga dos dois. Pros dois lados. Do campo. A entrega feita. Xandola. Ele domina. O camisa 23. Olha. Procura a atenção. Dá o tapinha nela. Passa por ali. Faz o lançamento. Olha lá. O perigo do Glegiço. Chegou junto por ali. A marcação do ombro. O arco de cego jogo. Tá valendo. Olha lá a entrega. Quem domina por ali é ele. Fabiana. Aí entrega feita por ali. Pelo meio que o Gleitson. O Gleitson Santos dá o tapinha nela. Ele. Glauber. A Glauber domina. Olhou. Procurou a melhor atenção. Trama jogada. Com Fabiana. Fabiana domina. Procura espaço. O Alex. O taquicista. Ela domina firme. Ela dominada. Ela passou. Diga esse cara. Alex chegou aí. Estamos cobrando um monte dele. Ele tem que jogar mais na frente. Enfinada. Então ele sai algo bom aí. O gol da partida. Abriu 2 a 0. Mas não conseguiu segurar. Essa ele jogou pela cara. O trabalho sofreu na virada. E assim sucessivamente. Ela faz parte. Estamos começando agora. E a expectativa de crescer muito. A belíssima equipe. Os recrutas. De São Domingos Maranhão. Segue rolando. Olha o topo. Bola vindo vazio. O Gleitson. Recupera a porta. O Gleitson chegou o Joacir. Joacir rasga no bico da bota. Joga pro ataque. Ela vai quicando. Vai aterrissando pela linha de lá. É lateral que pertence aí a equipe. Amigos. O Gleitson vai beber. O Gleitson domina. Dá o tapinha nela. O Cid. O Gleitson. O Alex. O Gleitson agora. Com ela dominada. Rulou pra Marcelo Santos. Ele já fez dois. Pisa na bola. Entregou por dentro. O CR7. Ele é perigoso. Entrou no turno. Descansado. Bateu grosado. Ela foi pra fora. Será que vai? Pode pintar o terceiro. O Rai na mala. Contou pra boa. Vai pregar o pombo. Chegou junto. Por ali o Gleitson. Dá uma impressão que ele ia bater de pé direito. Gleitson Santos. Rulou pra ele. Fabiana se vê. Calibrou a jogada. Batou direto o garra. É esse cara. Falei diferenciado. Só lembra aí que o Rai Dan se atrapalhou aí na jogada. O Rai Dan ia bater e se atrapalhou com o rogador. E a jogadora. Não deu em nada a jogada. Mas aí o Fabiano bateu um belo e sustituído. E o Gleitson. Gleitson. É o homem da partida. É o homem do jogo o Gleitson. É, rapaz. Segue rolando nas emoções. Vamos aproximando do final do grande encontroto. As últimas voltas. Vai escorregando no ponteiro do relógio. Olha o TAM. Vai fazer o quê? Pra ele perder. É, galera. O centro avan. Acabou tentando botar pra esquerda. E aí o goleirão deixa aqui a minha, compadre. Aí ele tem que fazer o goleiro. Em julho a bola rola no campeonato municipal com a premiação jamais esperada. Olha o TAM vai final que ele perdeu. Ele perdeu. Diga-se. Inacreditável. O Flávio queria fazer um goleiro. Só queria fazer um goleiro. É, é isso aí. É o Nelson. Só lembrando que aí ia ser um goleiro. Mas ele podia só botar, tocar nela aqui a bola, pegar nele a bola, só roubar a bola. E na gira do futebol, a gira do futebol, ela é prática. Quem não faz, leva. Segue rolando. Raul Estranca Braga. Ambriga pela porta. Recuperação. Batou direto. Já foi pra fora. Aumento. Vão sair na cara do gol. Mais uma vez. Joacim chegou salvo na prática. Era o domingo no setor da 3ª. Olha o toque feito. Olha o alerta. Ele conhece. A entrega feita. Era o bolão com o Nelson. O goleiro chegou junto. É. O goleiro chegou e na sequência o tapa dela entregou certinho. Alex, o taticista. Olha o toque. Segue rolando. Tá valendo. Pode pintar um bolão. Pode pintar um bolão. Arrancar. Lançamento. Ela pegou na cação por ali. Era a participação ali. Era dele. Era do Júlio. Era o toque. Ela saiu. O pelo ali de lado é lateral. É lateral ao viveiro dele. É bolão escorregando nas quatro linhas. Do Pereirão. E lembrando que amanhã o nosso ponto de encontro é lá no Vale da Boa Vista, galera. Ali pertinho de Baixão Grande. Grande da Cisão do Master. É no seu site. E assim vai. Aí, sábado, será a vez de se deslocar para mais um grande conforto. Um conforto grandioso, diga-se de passagem. E aí, domingo, a gente planeja. Porque temos três oportunidades para escolher uma. Não escolher uma. Encheu o pé. Diga lá, senhor. Escapa. Sim, vai ser a premiação grande. Segundo que o prefeito acabou deixando ali pra gente, né? A premiação boa. Não falou tanto. Pra mim. Pegou o Alan. Tá valendo. Olha lá, bolão com o Nelson. Dominou. Com as mãos por ali, o Nelson perdeu a primeira grande oportunidade de longa distância. Ele tentou fazer, mas acabou deixando escapar. É bom lá no olho ataque. Ele tentou, entregou. Passou com uma opção. Olha o pastor, vai entrar na área. Era no ataque, chegar por ali no julho. A bola acabou escorregando. Vai fechando o segundo tempo. Escorregando os outros instantes dessa etapa complementar. Dois. Era pros amigos da bola. Quatro. Pros amigos da BB. Tem lançamento, tem bola comprida. Olha lá o Alex. O Lúcio se deixar bater. A pobreu bateu cruzado. Ele bateu pra fora. É esse ganho feito pela direita. O rapaz vai dar mais água. O goleirão tá de parabéns. Ele fez umas grandes defesas. Esse goleirão é muito bom. Bola na área. Recupera bem o Cícero. A deixaria por ali. Tapa na mão do Flávio Augusto. Chegou por ali o Carlos. Camisa 21. Entrega feito. Mais uma vez. Briga pela posse. Houve por ali a irregularidade. O arco paralisou. E marcou. Tiga e escapa. Olha aí o Noura entrou ali. Quase se machuca aí. Mas tá tudo bom aí. Jogo muito bom aí. José Quintone Parabéns aí. Um jogo bem disputado aí. Não teve uma foto de zero. Só veteran no jogo aí. Esse meu amigo Oliveira. Chandou aí. Tone Parabéns. A zaga ali. E também o meu amigo. Juliard perdeu o golanço. Juliard ele. Central Rode Mundo. A pessoa cada vez mais. Porque se não fosse ele. Nós não estávamos aqui nesse momento. Porque a Bíblia diz que até uma folha que cai. Uma folha seca que cai. Deus tem dado permissão. Então o pastor vem. Vai estar orando. Por tudo que aconteceu hoje. Por dois times. Que nada aconteceu. Nada de mal aconteceu. Contusão nem nada. Deus abençoou. Perdemos o jogo. Mas aqui o que importa não é o resultado. O que importa é a confraternização. E na hora que precisar dos atletas de Cristo. Lá na ABB mesmo. A Bistoso. A gente está à disposição. E o pastor se tiver alguma palavra. Ou alguém da ABB antes dele orar. Se tiver alguma palavra. Está às horas. E agradecer aos meninos aqui. Dos amigos da ABB. Que aceitaram o convite. Para participar dessa festa. E orar a Deus aí. E agradecer. Porque foi um belíssimo jogo. Ninguém saiu machucado. E o que vale é isso. Essa confraternização. E depois de tudo. Não importa o resultado. Depois de tudo. A gente orar a Deus. Por nossas vidas. Por nosso bem-estar. E nossa amizade. E nossa amizade. É isso aí viu. Valeu. Aqui porque deu uma barata. Deu um banho. E está tudo beleza. Brincadeirinha gente. É que o nome do Senhor. Seja glorificado aqui no nosso meio. Que possamos ter outros momentos como esse. Amém? Amém. Que o nome do Senhor. Seja glorificado através da vida. De cada pai de família. Que está representando aqui. Vamos orar então. Agradecendo a Deus. Nesse exato momento. Amém. Amado Deus fiel. Deus poderoso. Nós te agradecemos aqui Senhor. Pela confraternização. Pela amizade. Por esse jogo leal que teve aqui. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um aqui Senhor. De forma individual e pessoal. Abençoe a esposa. Abençoe os filhos. Abençoe cada família aqui meu pai. Que a tua graça venha a estar abundante sobre a vida de todos. Proteja. Prospera a vida de cada um. Aquele que é empresário. Aquele que é professor. Aquele que é pedreiro. Lavrador. Deus que cada um aqui dos meus irmãos. Venha ser próspero em ti. Que cada um deles meu pai possa estar com o nome escrito no livro da vida. Vamos falar para o fim. Que as tuas bênçãos estejam derramadas sobre as nossas vidas. E nós te glorificamos e te exaltamos por esse momento. Amém. 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 É isso aí galera. Final do grande confronto aqui na Belíssima Arena Pereirão. Vamos começar aqui com o jogador Noura. Ele que faz parte aqui dos amigos da bola. Noura, a satisfação de fazer mais uma grande confraternização. Um grande jogo. O placar não vem ao caso. O que vale é essa parceria. Essa amizade entre os amigos. E faz essa festa linda que só o futebol proporciona. Boa noite. Descreve para a galera. É Galvão. É um momento de alegria. É emocionante da gente estar fazendo esse evento. Porque é difícil. A gente faz futebol para juntar os amigos da velha guarda. E o resultado como você diz não importa. O que importa é a confraternização. Estar com os amigos de longa data. Estar aqui se reunindo. Um momento de alegria. Depois dessa pandemia que passou. Que a gente perdeu amigos, familiares. E a gente não estava tendo esse aconchego. Esse calor da amizade. A gente sempre tem esse projeto. Queria agradecer primeiramente a Deus. Que sem ele nós não estávamos aqui. Queria agradecer a vocês da imprensa. Que sempre que está de braços abertos. Queria agradecer os meus patrocinadores. Queria agradecer o meu amigo Marcelo Rangel. Goleiro do Ganhás. Que na hora que eu disse. Marcelo o nosso material não está completo. E ele disse pois pode mandar fazer. E graças a Deus quando foi no dia. Ele mandou a oferta. E a gente está aqui. Satisfação. E é uma alegria. E só agradecer a Deus. E vamos agora para casa. Cabeça fria. Nada demais aconteceu. Não é confusão. Nenhum tipo de contusão. Como você viu o jogo. Nós poderíamos ter empatado. Como poderia perder por mais. Mas isso aí o que importa é estar aqui com a galera. E valeu meu irmão. Tamo junto. Ok. Valeu Noura Bala. Seu repórter Gavão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente pelo Youtube galera. É isso aí galera. Final do grande confronto aqui. Amigos da ABB. Versus amigos da bola. Vamos conversar com o goleirão. Que já foi campeão tantas vezes em São Domingo do Maranhão. E uma delas foi campeão. Sabe. Da primeira Copa Ouro de São Domingo do Maranhão. É Gai. A satisfação de voltar para debaixo dos três paus. Como goleiro. E fazer um ótimo trabalho. E sair com a vitória nessa grande confronto. A transação. Boa noite. Boa noite Galvão. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento. E a gente Galvão. Está voltando devagarzinho. Criemos ali um projeto na ABB. Montemos um time ali para a gente ficar brincando amistoso. Jogando fora. E eu estou voltando devagarzinho. Podemos sair com a vitória. diante da grande equipe que a gente jogou. E é só agradecer a Deus. E se preparar mais para ficar no nível certo. Ok. Valeu Gai. Parabéns. É isso aí galera. Seu repórter Galvão mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se inscreve com a gente. Valeu galera top. É isso aí galera. Vamos conversar aqui com o jogador com o lateral dos amigos da bola. Joacir né. Como eu disse antes. O cara que joga nas duas laterais. Pela esquerda. Pela direita. Vai para a zaga. É o tipo de jogador que vai para o escanteio. Cruza a bola na área e corre para cabecear. Joacir é satisfação de vir para mais uma grande compartilhanização. E fazer um grande jogo. Uma boa performance. Boa noite. Boa noite irmão. Eu que agradeço aqui por vocês que estiverem vindo aqui. Fazer esse grande evento com a gente aqui. Agradeço ao pessoal da ABB que nos convidou. Para esse grande evento. E é isso aí. Eu tenho procurado me esforçar ao máximo. Já estou quase para 27 anos. Mas ainda jogando no meio das crianças ainda. E dando o meu melhor. Não sou um craque não. Mas sou bem esforçado. Ok. Valeu. Parabéns por tudo isso. Por tudo que você vem apresentando nas quatro linhas. E esse é o repórter Galvão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar pelo Youtube. Se inscreve com a gente galera. Tamo junto. E aí